A luz do dia e em praça pública, o consumo de bebida alcoólica no centro histórico está ao alcance de qualquer um, inclusive dos adolescentes. Nós temos até catalogado esses menores que estão usando drogas lícitas, como álcool, vinho, mas tem usado. Então nós estamos catalogando, entrando em contato com o Juizado da Infância e Adolescente, para notificar os pais desses menores, para que sejam responsabilizados pela conduta dos filhos. Os registros se tornaram corriqueiros e a polícia também passou a intervir e realizar abordagens. Devido à presença cada vez mais frequente dos adolescentes, o Conselho Tutelar também foi chamado. Mas de acordo com o Batalhão de Turismo, que atua na região do centro, não compareceu em nenhuma das abordagens. O Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente da Defensoria Pública foi acionada para intervir no caso e conversou com a polícia. A reunião com a Defensoria Pública aconteceu na última segunda-feira e um ofício foi encaminhado ao Conselho Tutelar, solicitando informações quanto à atuação do órgão aqui no centro histórico. Em pelo menos 27 casos, segundo a polícia, foi necessário acionar os pais de adolescentes que estavam consumindo bebida alcoólica. A Defensoria Pública sempre busca o diálogo, a resolução extrajudicial dos conflitos. É óbvio que nós haveremos de convidá-los para uma conversa, para uma reunião, se necessário for no primeiro momento só com a Defensoria, depois uma reunião completa com todos os atores responsáveis pela atuação nessa área na defesa dos direitos da criança e do adolescente. E esse é o caminho que a Defensoria Pública vai, sem dúvida, trilhar. O ofício chegou para o Conselho Tutelar nesta quinta-feira. O órgão que atua na área do centro é responsável por mais 26 bairros. E explica que não é competência dele a prevenção, combate ou repressão ao crime. E que se recusa a participar desse tipo de ações. Quem tem competência com a segurança pública são os órgãos de segurança pública, que são Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal. Não cabe ao Conselho Tutelar fazer nenhum tipo de abordagem, esse tipo de batidas em bares, em boates, em ações, em festas, porque crianças e adolescentes estão ingerindo bebida alcoólica. É porque a gente, na verdade, termina ficando um pouco triste pelos órgãos não saberem o papel do Conselho Tutelar. O próprio defensor, ele notoriamente não sabe o papel do Conselho Tutelar.